No baile do Elipá, no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Taca a buça e tá no fim, vai libera pro bonde Oi lá na São Rafael, oi lá na São Rafael Se mamar o DJ, te pago até o motel Ou no baile do Hebron, ou no baile do Hebron Se lambuza assim, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, que é ti, que é ti, que é ti bom Se lambuza assim, faz um, que é ti bom No baile de favela, no baile de favela Taca a buça e tá no fim, libera pra galera É no baile do Elipá, é no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Taca a buça e tá no fim, vai libera pro bonde Taca a buça e tá no fim, vai libera pro bonde Oi lá na São Rafael, oi lá na São Rafael Se mamar o DJ, te pago até o motel No baile do Hebron, no baile do Hebron Se lambuza assim, fazendo boquete foda No baile de favela, no baile de favela Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai começar a putaria, putaria Vai começar a putaria, vai No baile do Elipá, no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Taca a buça e tá no fim, vai libera pro bonde Oi lá na São Rafael, oi lá na São Rafael Se mamar o DJ, te pago até o motel Wou no baile do Hebron, wou no baile do Hebron Se lambuza assim, faz um, 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 que ti, que ti, que ti bom Se lambuza assim, faz um, faz um, que ti, que ti bom No baile de favela, no baile de favela Taca a buça e tá no fim, libera pa galera É no baile do Elipá, é no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Tá que a buce entre mim, vai liberar pro bonde Tá que a buce entre mim, vai liberar pro bonde Oi lá nação Rafael, oi lá nação Rafael Se mamar o DJ, te paga até o motel No baile do Ebron, no baile do Ebron Se lambuzar assim, fazendo boquete fome No baile de favela, no baile de favela Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai começar a putaria, putaria Vai começar a putaria, vai Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti